Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Pegou de jeito, deixou meu peito machucado. Arrumou mais de mil defeitos, pra não ficar mais do meu lado. Ela não soube dar valor, nesse cara que só te amava. Pra mim era como uma flor, desse fim eu não imaginava. Saiu da minha vida sem dizer porquê. E eu fiquei perdido, sem saber. Se fiz alguma coisa que te magoou. Se de nós dois fui eu quem mais amou. Pra onde ela foi, eu não sei dizer. Não sei dizer. Tá por aí. Só sei que um dia ela vai querer voltar E vai me procurar Não tô nem aí Sair da minha vida sem dizer porquê. E eu fiquei perdido, sem saber. Se fiz alguma coisa que te magoou. Que te magoou. Se de nós dois fui eu quem mais amou. Pra onde ela foi, eu não sei dizer. Pra onde ela foi, eu não sei dizer. Não sei dizer. Tá por aí. Só sei que um dia ela vai querer voltar E vai me procurar Não tô nem aí 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 Você é o amor Você é a mulher mais linda É o doce, é o perfume da flor Eu queria que você voltasse E se aboçasse do meu coração Em nosso ninho de amor Tá faltando calor O fogo da nossa paixão Volta Volta Já estou sofrendo Ainda não entendo Por que maltrade assim Meu bem O meu coração Tá sofrendo Tá sofrendo Tanto Sem o seu amor Volta Volta Já estou sofrendo Ainda não entendo Por que maltrade assim Volta Por que maltrade assim Meu bem O meu coração Tá sofrendo O meu coração Tanto Tá sofrendo Tanto Sem o seu amor Volta Já estou sofrendo Volta Volta Já estou sofrendo Tanto Por que maltrade assim Por que maltrade assim Meu bem O meu coração Tá sofrendo tanto Sem o seu amor Sem o seu amor Pra me acompanhar Vou Calça Bota E esfora Meu chapéu Na testa Também vou Quebrar Hoje eu quero Só zoeira Muita brincadeira Nessa rastapé Vou fazer o chão Tremer Se nenhuma mulher Eu ver Nada vai ficar De pé Hoje eu quero Tudo Quero tudo E virou a mesa Se não tiver Cerveja E alguém Pra amar Hoje eu quero Tudo Quero tudo No salão Aí vai ser loucura Ninguém me segura Aqui nesse lugar Hoje eu caio Hoje eu caio Na gandaia Quero um rabo De saia Pra me acompanhar Vou calçar Bota E esfora Meu chapéu Na testa Também vou Quebrar Hoje eu quero Só zoeira Muita brincadeira Nessa rastapé Vou fazer o chão Tremer Se nenhuma mulher Eu ver Nada vai ficar De pé Hoje eu quero Tudo Quero tudo E virou a mesa Se não tiver Cerveja E alguém Pra amar Hoje eu quero Tudo Quero tudo No salão Aí vai ser Loucura Ninguém me segura Aqui nesse lugar Hoje eu quero Tudo Quero tudo E virou a mesa Se não tiver Cerveja E alguém Pra amar Hoje eu quero Tudo Quero tudo No salão Aí vai ser Loucura Ninguém me segura Aqui nesse lugar Aí vai ser Loucura Ninguém me segura Aqui nesse lugar Deixei o número do meu telefone Pra você Por favor Por favor Meu bem Liga pra mim Esta semana Não suporto viver sem você E a sua ausência Preciso sentir sua presença Pra dizer que eu te amo Que eu te amo Esta distância Esta distância De nós dois Só traz Saudades Pra mim Cada vez mais A solidão Vem me atormentar Não suporto Não suporto mais ficar aqui Antes de você Eu preciso Tanto ouvir sua voz Minha querida És para mim O céu e a terra E a minha vida Música Esta distância de nós dois só traz saudades pra mim Cada vez mais a solidão vem me atormentar Não suporto mais ficar aqui vivendo sozinho Volte, meu bem, eu preciso tanto dos seus carinhos Por favor, meu bem, liga pra mim esta semana Não suporto viver distante de você Eu prefiro tanto ouvir sua voz, minha querida Traz para mim o céu e a terra e a minha vida Por favor, meu bem, liga pra mim esta semana Não suporto viver distante de você Eu prefiro tanto ouvir sua voz, minha querida Traz para mim o céu e a terra e a minha vida Traz para mim o céu e a terra e a minha vida Traz para mim o céu e a terra e a minha vida PAKE LIVES A TIDADE NO BRASIL Parei, parei pra pensar em você Batei, vontade louca de te ver Por isso que eu estou aqui Por favor pare pra me ouvir Por você já sofri demais Tem dó de mim Meu coração já sofreu Por que devia sofrer Os meus olhos já olharam Muitos lençóis por você Já chorei demais Briguei por você Bebi além da conta Tentando te esquecer Virei madrugada Não consegui fugir Pra ficar comigo Eu vim te pedir Meu coração já sofreu Por que devia sofrer Os meus olhos já olharam Muitos lençóis por você Já chorei demais Já chorei demais Briguei por você Me vi além da conta Me vi além da conta Me vi além da conta Tentando te esquecer Virei madrugada Virei madrugada Não consegui fugir Pra ficar comigo Pra ficar comigo Pra ficar comigo Eu vim te pedir Eu vim te pedir Já chorei demais Briguei por você Briguei por você Bebi além da conta Tentando te esquecer Tentando te esquecer Tentando te esquecer Virei madrugada Não consegui fugir Eu vim te pedir Pra ficar comigo eu vim te pedir Eu vim te pedir, pra ficar comigo, eu vim te pedir. Eu vim te pedir, pra ficar comigo, eu vim te pedir. Eu vim te pedir, pra ficar comigo, eu vim te pedir. A voz do povo é a voz de Deus, é um ditado perfeito. Não adianta o orgulho, o povo merece respeito. Não adianta o status, e nem essa mídia feita. Você diz que eu sou brega, porque o povo me aceita. Você diz que eu sou brega, porque o povo me aceita. Ser brega é ser bovão, não essa mídia feita. Você diz que eu sou brega, porque sou tão popular. Você diz que eu sou brega, porque não tem coração. Queda uma de burguês, e não respeita o pão. A voz do povo é a voz de Deus, é um ditado perfeito. Não adianta o orgulho, o povo merece respeito. Não adianta o status, e nem essa mídia feita. Você diz que eu sou brega, porque o povo me aceita. Você diz que eu sou brega, porque o povo me aceita. Agora virou moda, vejam só como é que é. Depois da dó de rama, dispensaram meu poesia. Agora tô lascado, me deixaram no chinelo. Quando não é dó de rama, um camaro amarelo. Há pouco tempo, meu poesia andava lotado. De mulher pra todo lado, até sentada no meu colo. Porém, agora que estou numa pior. Meu poesia, só tá o pó, nem as ceilhas eu descovo. Agora virou moda, vejam só como é que é. Depois da dó de rama, dispensaram meu poesia. Agora tô lascado, me deixaram no chinelo. Quando não é dó de rama, um camaro amarelo. O meu poesia, já está muito manjado. Tenho que passar vazado, num lugar que tem balada. A mulherada, quando vê o meu carrinho. Vão saindo de pininho, eu tô sujo na parada. Agora virou moda, vejam só como é que é. Depois da dó de rama, dispensaram meu poesia. Agora tô lascado, me deixaram no chinelo. Quando não é dó de rama, um camaro amarelo. Há pouco tempo, meu poesia anda balançado. De mulher pra todo lado, até sentada no meu colo. Porém, agora que estou no meu piolo. Meu poesia, só tal, comem as ceilhas e eu descolo. Agora virou moda, vejam só como é que é. Depois da dó de rama, dispensaram meu poesia. Agora tô lascado, me deixaram no chinelo. Quando não é dó de rama, um camaro amarelo. O meu poesia, já está muito manjado. Tenho que passar vazado, num lugar que tem balada. A mulherada, quando vê o meu carrinho. Vão saindo de pininho, eu tô sujo na parada. Agora virou moda, vejam só como é que é. Depois da dó de rama, dispensaram meu poesia. Agora tô lascado, me deixaram no chinelo. Quando não é dó de rama, um camaro amarelo. O meu poesia, já está muito manjado. Tenho que passar vazado, num lugar que tem balada. A mulherada, quando vê o meu carrinho. Vão saindo de pininho, eu tô sujo na parada. Agora virou moda, vejam só como é que é. Depois da dó de rama, dispensaram meu poesia. Agora tô lascado, me deixaram no chinelo. Quando não é dó de rama, um camaro amarelo. Agora virou moda, vejam só como é que é. Depois da dó de rama, dispensaram meu poesia. Agora tô lascado, me deixaram no chinelo. Quando não é dó de rama, um camaro amarelo. Agora virou moda, vejam só como é que é. Depois da dó de rama, dispensaram meu poesia. Agora tô lascado, me deixaram no chinelo. Quando não é dó de rama, um camaro amarelo. Pela última vez eu te telefono Eu grito seu nome, você não vem, não vem A saudade aperta dentro do meu peito Eu tenho o direito de dizer te amo, te amo Se vai me negar eu viver esta paixão Diga logo meu amor, não me deixe no chão Do jeito que você quer me amar Eu posso ver os meus defeitos Mas não é assim que o mundo te aceita Do jeito que você quer me amar Eu posso ver os meus defeitos Mas não é assim que o mundo te aceita Eu já tive muitos amores Hoje é só ilusão Já não quero mais sofrer E nem feri meu coração Pela última vez eu te telefono Eu grito seu nome, você não vem, não vem A saudade aperta dentro do meu peito Eu tenho o direito de dizer te amo, te amo Se vai me negar Se vai me negar eu viver esta paixão Diga logo meu amor Diga logo meu amor, não me deixe no chão Do jeito que você quer me negar Do jeito que você quer me amar Eu posso ver os meus defeitos Mas não é assim que o mundo te aceita Do jeito que você quer me amar Eu posso ver os meus defeitos Eu posso ver os meus defeitos Mas não é assim que o mundo te aceita Eu já tive muitos amores Hoje é só ilusão Já não quero mais sofrer E nem feri meu coração 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 Eu hoje vou pedir pra lua Pra trazer pra minha rua A mulher que eu amo Hoje a cabeça está virada Vou sair na madrugada Atrás de quem eu amo Eu hoje vou seguir meu coração Descobri que a paixão Ela mora no meu peito Hoje eu quero uma resposta Hoje vou pedir pra lua Pra trazer você de volta Lua, traz de volta essa mulher Paga o preço que quiser Porque sou apaixonado Lua, traz de volta essa mulher Paga o preço que quiser Quero ela do meu lado Eu hoje vou pedir pra lua Pra trazer pra minha rua A mulher que eu amo Hoje a cabeça está virada Vou sair na madrugada Atrás de quem eu amo Eu hoje vou seguir meu coração Descobri que a paixão Ela mora no meu peito Hoje eu quero uma resposta Hoje eu quero uma resposta Hoje eu vou pedir pra lua Pra trazer você de volta Lua, traz de volta essa mulher Paga o preço que quiser Porque estou apaixonado Lua, traz de volta essa mulher, pago o preço que quiser, quero ela do meu lado Lua, traz de volta essa mulher, pago o preço que quiser, porque estou apaixonado Lua, traz de volta essa mulher, pago o preço que quiser, quero ela do meu lado Em Boema, materiais para construção Uma loja completa, com produtos de qualidade Portas, janelas As melhores marcas Móveis e interiores Cimento, areia, pedra Tudo bom pessoal, mais um ano começando A família da Em Boema contando com vocês aí, precisando reformar Precisando construir, conta com a gente Variedade e melhor preço Em Boema, tradição e qualidade em material de construção Eu atuo no mercado imobiliário já há vários anos Eu iniciei trabalhando para investidores estrangeiros A Paulo Roberto Leardi é uma imobiliária com mais de 100 anos de tradição Está presente em todo o Brasil, principalmente em São Paulo e interior Eu tenho essa unidade que é a da Chacra Santo Antônio Desde imóveis de médio a alto padrão e imóveis de luxo Para o público de baixa renda Estamos oferecendo o Minha Casa Minha Vida Com toda a infraestrutura jurídica Hoje temos dentro da nossa unidade Um canal direto com bancos Para ajudar no financiamento de imóveis Venha tomar um café com a gente Na nossa unidade E conte-nos o que você procura O que você deseja para o seu novo lar Que nós vamos te ajudar O que você deseja para o seu novo lar É isso aí gente Esse é mais um sucesso do cantor Dino Rei Para todo o Brasil Simbora Hoje vou passar da conta na bebida Eu perdi a mulher da minha vida Vou beber pra afogar minha paixão Já não tenho mais motivos pra viver Sem ela acho bem melhor morrer Meus problemas já não tem mais solução Ela diz que não quer mais saber de mim Que o nosso amor morreu chegou ao fim Que vai partir pra outra e não dá mais Eu não sei o que fazer da vida agora Se aqui dentro do meu peito ela mora Eu só sei que vou beber demais Já estou aqui na mesa desse bar Hoje vou fechar a conta e faço a régua Não conheço outro remédio que dê jeito Nessa dor que no meu peito não dá trégua E as sombras mais cachaça Atrás do uísque Traz cerveja, traz ceblam o que tiver Quero encher a cara, quero tomar todas Só assim vou esquecer essa mulher Ela diz que não quer mais saber de mim Que o nosso amor morreu chegou ao fim Que vai partir pra outra e não dá mais Eu não sei o que fazer da vida agora Se aqui dentro do meu peito ela mora Eu só sei que vou beber demais Já estou aqui na mesa desse bar Hoje vou fechar a conta e faço a régua Não conheço outro remédio que dê jeito Nessa dor que no meu peito não dá trégua Garçom, traz mais cachaça, traz do uísque Traz cerveja, traz ceblam o que tiver Quero encher a cara, quero tomar todas Só assim vou esquecer essa mulher Que vai partir pra outra e não dá mais Homem que bota chip na mulher Ele tem que levar também Homem que bota chip na mulher Ele tem que levar também Um dia aconteceu com meu amigo Ele saiu com o outro e deixou a mulher sozinha Eu muito triste vendo ela sofrer Fui correndo, soforrei, acortadinha Eu muito triste vendo ela sofrer Fui correndo, soforrei, acortadinha Ó meu amigo, escute o que eu vou dizer Ela me diz que não quer mais você É que agora ela está comigo E saiu do castigo, nunca mais quer te ver É que agora ela está comigo É que agora ela está comigo E saiu do castigo, nunca mais quer te ver Não precisa chorar Não precisa chorar Não precisa sofrer E o outro chip na mulher Tem, tem, tem Tem que receber Ó meu amigo, escute o que eu vou dizer Ela me diz que não quer mais você É que agora ela está comigo E saiu do castigo, nunca mais quer te ver É que agora ela está comigo E saiu do castigo, nunca mais quer te ver Não precisa chorar Não precisa chorar Não precisa sofrer Não precisa sofrer Não precisa sofrer E o outro chip na mulher Tem, tem, tem Tem que receber Não precisa chorar Não precisa sofrer O outro chip na mulher Tem, tem, tem Tem que receber Não precisa chorar Não precisa sofrer Estão me dizendo que você não vale nada E que não serve pra ser minha mulher Minha cabeça anda toda enfeitada E eu devia te botar no camarão Tão inocentes, eles não sabem de nada É impossível, não consigo te esquecer Eu não consigo esquecer sua sentada Porque no mundo ninguém senta igual a você Senta bebê, senta bebê Sua sentada me faz enlouquecer Senta bebê, senta bebê Porque no mundo ninguém senta igual a você Senta bebê, senta bebê Sua sentada me faz enlouquecer Senta bebê, senta bebê Porque no mundo ninguém senta igual a você Estão me dizendo que você não vale nada E que não serve pra ser minha mulher Minha cabeça anda toda enfeitada E eu devia te botar no cabaré Tão inocentes eles não sabem de nada É impossível, não consigo te esquecer Eu não consigo esquecer sua sentada Porque no mundo ninguém senta com você Senta bebê, senta bebê Sua sentada me faz enlouquecer Senta bebê, senta bebê Porque no mundo ninguém senta com você Senta bebê, senta bebê Sua sentada me faz enlouquecer Senta bebê, senta bebê Porque no mundo ninguém senta com você Senta bebê, senta bebê Sua sentada me faz enlouquecer Senta bebê, senta bebê Porque no mundo ninguém senta com você Senta bebê, senta bebê Sua sentada me faz enlouquecer Senta bebê, senta bebê Porque no mundo ninguém sempre igual a você Senta bebê, senta bebê Sua sentada me faz enlouquecer Senta bebê, senta bebê Porque no mundo ninguém sempre igual a você Te amei demais E não fui correspondido Sofri como um louco Com este amor bandido Hoje eu confesso A minha solidão Estou sofrendo tanto No fundo do meu coração Mas ela Que não me quer Eu só penso nela Pra ser minha mulher Mas ela Que não me quer Eu só penso nela Mas ela não me quer Essa mulher Machucou o meu coração Já não sei o que fazer Vou curtindo essa paixão Mas ela Que não me quer Eu só penso nela Eu só penso nela Mas ela Mas ela não me quer Eu só penso nela Pra ser minha mulher Eu só penso nela Mas ela não me quer Oh galera Esse é o sucesso do cantor Dino Rene para todo o Brasil A rocha A rocha Ela passou por mim Eu disse aí sim Dei uma piscadinha Dei uma piscadinha Ele entrou pra mim Ela tentou a mim Prendeu o seu olhar E eu não vou deixar Escapar o chão Se for entrar no lance A gente vai indicar Escapar o chão Se for entrar no lance A gente vai indicar Aí sim Eu disse aí sim Dei uma piscadinha Ela entrou pra mim Ela ficou a mim Aí sim Eu disse aí sim Dei uma piscadinha Ela entrou pra mim Ela ficou a mim Hoje eu já liguei No seu celular Não vou dormir no ponto Marquei um encontro Acho que vai rolar Eu já me entreguei Também estou na tela Estou apaixonado Louco, desesperado Pra ficar com ela Estou apaixonado Louco, desesperado Pra ficar com ela Aí sim Eu disse aí sim Dei uma piscadinha Ela entrou pra mim Ela ficou a mim Aí sim Eu disse aí sim Dei uma piscadinha Ela entrou pra mim Ela ficou a mim Dei uma piscadinha Ela entrou pra mim Ela ficou a mim Dei uma piscadinha Ela entrou na mim Ela ficou a mim Cidade Ativa Online. A nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadiz, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. E pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. Um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero navegar. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Entregue a sua vida ao Senhor, deixa Deus mudar a sua história. Vamos ter louvor, vamos ter testemunho, vamos ter ensinamentos bíblicos. Então vem, que eu estou apaixonado, que eu estou desesperado. Somos mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. O bico, estou grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morrem de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar... Obrigado, que Deus abençoe. TV online. Legendas por TIAGO ANDERSON